Olá, galerinha! Antes de começar o vídeo, eu quero dar um recadinho pra uma pessoa muito especial e eu quero que todos os meus amiguinhos do YouTube saibam disso. Eu fiz essa pessoa pagar muitos micos. E também fiz ele se sujar muito, mas muito. Mas também dei um banho nele. Me parece tanto com você, olhando dá pra ver seu rosto. Pai, eu te amo, você é melhor. Você é o melhor pai do mundo que uma criança podia ter. Um beijo no seu coração e feliz dia dos pais. Olá, galerinha! Hoje estou aqui com o meu pai, mais uma vez, para agarrar um desafio super mais, super mais, super melhor e super legal. É o desafio... Da roleta russa! Então, galerinha, consiste assim. Em cada potinho está escrito o número 1 e o número 2. Aqui tem água com vinagre e água sem vinagre com corante. E um desses dois copos que a gente não sabe qual é. Aham. Aí aqui tem o ovo cru e cozido, que a gente também não sabe qual é. Também não sabe qual cru e qual cozido. Porque foi tudo a mamãe fez. E aqui tem um balão, dois balões, com aqui também o 1 e o 2, para a gente estourar na cabeça. Um está vazio e o outro está com farinha de trigo. Um está vazio não, um está cheio de ar. E o outro tem farinha de trigo. É, e o outro tem ar. Então, vamos ao desafio? Vamos lá? Ai, eu estou nervosa. Primeiro desafio, né? É o copo. A gente vai começar pelo copo. Baralha, 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 baralha. Baralha, 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 baralha. Abre o seu número também, para o destaque. Galerinha, eu tirei o dois, ó. Não precisa nem aqui mostrar nada. Cuidado não tropeçar, querida. Galerinha, eu tirei o número dois e o papai fica com o outro. Eu tirei o outro. Eu tirei o outro. Ai, meu Deus. Eu tirei o outro. Os dois tem que dar uma golada juntos. Um, dois, três e já. Eu coloquei água. Vai, bebe água aqui. Galerinha, a mamãe colocou uma água aqui. Toma, vai, toma, toma. Toma. Ai, idosa. Não, não, não. Não, 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 não. Mãe, por favor, eu peguei a papai do céu até. Papai do céu, por favor. Horrível. Ai, eu, antes de começar o vídeo. Papai do céu, por favor. Agora dá uma golada na sua, Duda. Pode beber a sério, é algo normal. Essa tá melhor. Muito. Muito melhor. Não, chega, porque ela tem um pouquinho de corante, tá bom. Mas a corante é alimentícia, não tem problema, não. Aham, galerinha tá muito bom. Gente, eu pedi um pouquinho do céu. Olha a rolada que eu dei. Foi com vontade mesmo. Pra que ele me dê água assim. Gente, eu pensei, ai não, vou pegar água com corante. E esse aqui é o número dois. Eu tava pensando que aquele ali fosse água com corante. É, ela acha que... Bom, papai, prova pelo menos. Pai, tem três aqui. Tem três. Não tem três não, filho. Eu não tinha essa coisa aqui ainda. Pode pegar pra mim, tem problema não. Qual que você deu? Deixa o ovo, deixa o ovo aqui. Esse é o daqui que nós já fizemos. Galerinha, agora tem o ovo cu e o ovo. Então o Duda já tá com ponto. Galerinha, agora eu tenho o ovo cu e o ovo cozido. A gente não sabe coar porque eu não sei se entende, porque são malgênios. Papai, tirou? Deixa eu ver. Qual que você ia tirar o ovo? Onde é que agora? Bom, eu tirei dois. De novo? De novo dois? Ai, meu Deus. Então chega um pouquinho mais pra frente, pra eu não bater na minha parede. Eu tá com o papai, né, mãe? É. Cadê? O seu é qual? O um. O um. Você tirou o número um? Então você tem que pegar o número um. Pegou o número um? Não. Eu tive o número dois. Eu tirei o número um. Ah, tá. Então você pega o número dois e vai bater no seu pai. O número dois? Você tirou que número? É, porque você tirou o dois. Você tirou o dois. Aí você pega o dois. Calma, calma. Deixa eu chegar pra mim. Olha, papinha, eu sei o que faz. Eu não sei o que vai doer, mas não vai, né? Com força, Duda. Gente. Ó, é, e não dá. Dá ele de meio, dá ele assim, viradinho. Isso, já de ponta, não. Olha, Duda, eu tenho que ficar aqui no do ovo com a minha prima Camila e vai estar aqui em cima dos cartas. Um, dois, três e... Forte, Duda. Forte. Ai, é cozido. É cozido. É. Não, eu vou te balar no cu. Não, eu vou te balar no cu. Pai, por favor, bate pra com mim. Tá, vem. Vem pra frente, Edu. Ei, sorte. Eis o que estou. É, você já pegou a água, você fica aqui, que eu quero pegar esse momento espetacular. Nossa, eu pensei. Isso, é isso. Uhul, que bom, sabe mais. Ai, quando eu venho... Não, eu não consigo, eu... Vai, vai. Vai, vai. Galerinha, é a hora da Duda levar uma roubada. Perfeito, papai. Vai melecar bastante. Levarada? Não. Vai, vai ser no três pra você não ficar assustada, tá bom? No três, calma, calma. No três pra você não ficar assustada, tá bom? Três. Que é o três é bom que não assusta. Três. Eu falei que é o três. Ai, eu não me dá cabia. Duda melecada. Taca casquinha na cabeça dela, papai. Ah, não, eu não perdi não, eu bebi vinagre. Um a um, hein? Um a um. Não, não pode ser tolha não, tem que ser velequento. Vai, é o último, vai. É ali pro cabelo mesmo. Passa pro cabelo pra dançar os vídeos. Escolha aí você, vai. A gente toma uma banha aqui. Ai, meu Deus. Vamos, vai. Vamos pra acabar. É o último papelzinho, Duda. Vamos lá. Eu vou sortear também aqui. Pega aí, vai. Escolha aí. Não vale roubar, hein, Duda. Tá bom. Quase que tirou. Tá. Não, esse aqui. Ah, é? Esse aqui que é o meu. Tô sentindo o cheiro de falcatrua nisso aí, mas tudo bem. Não. É que eu tinha tirado errado. Ah, muito bom. O meu é o 1. Pode? Estourar o 1, Duda. O seu é esse, pai. Qual que eu estouro, Beto? Esse aqui, né? Qual, Duda, que tirou? Você tirou o 1? Eu tirei o 1. Então, você estouro o 1 na Duda. Não, Duda. Fica aí, abaixadinha, que o seu pai tem que estourar em você. Estourar o 1 e você. Ai, meu Deus. Não, aperta o 1. É 1. É 2. 3 e... Não, 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 não. Vamos no top. Poxa vida, hein? Ai, eu estou com medo. Vai estourando minha mão. Pega a agulhinha. Vai estourando minha mão. É você que vai estourar. Pega a agulhinha com o papai. Pai, segura aqui pra mim. Segura o balão. Não, então é mais fácil. Ainda tem que segurar ainda. Você segura o balão e o papai estoura com a agulhinha. É mais fácil. Vai estourar na minha mão. Que bom, porque só caiu, não caiu nada no seu cabelo, papai. Ela jogou tudo agora, agora ela tacou. E aí, Duda? Ganei. Duda ganhou. Aí, Duda, 2 a 1. Tá bom, já chega. Chega, Dudu, se despede agora. Então, galerinha, esse foi mais um dos nossos desafios da semana do Dia dos Pais. Esse a Duda ganhou de novo. Gente, eu já ganhei três desafios. Lembrando que é a semana inteira de desafio do Dia dos Pais. A gente tá na semana do Dia dos Pais, então a gente tá fazendo um desafio por dia. Esse é mais um desafio. E o papai estoura, tudo bem bom. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e tchau. Galerinha, a gente merece muito like, porque depois que o Inverno vai aparecer a mamãe. É. É, mamãe. Gente, que sorte eu pegar você na minha. É, Duda, deu sorte, hein. E tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, também não se esqueçam de me seguir no setor, se inscrever no início do vídeo. Na caixa desse vídeo do vídeo. Um super beijo pra todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Agora eu vou tomar banho porque eu estou... Então, galerinha, não esquece que a gente tá no mês do VEDA. E a gente vai voltar aqui de novo amanhã. Com mais um vídeo. Com mais um vídeo. E mais um desafio amanhã? É? Mais um desafio? Não sei. Vamos ver. Esse ficou legal? Gostou? Gostei. Porque eu ganhei de novo. Ganhei de novo. Tchau. Tchau, tchau. Gente, eu tô perdendo com o senhor na cabeça. Gente, eu gostei.